Direto da zona, acho atitude no mic, camisa larga Moleque fazendo rap na rua, sem medo da madrugada Trapando do bolo, abrindo show nos eventos de calçada Tem branco teipado, tem preto na minha farofa, na minha mão levada O ganho que tem espaço pro crente, pro teatro, uma puta, não fez malada Tem cinco da fruta, cachaça, varejo, racha, na guacha tocada Chamante, chamando, lá fora, rimando na hora, tampando a porrada Bonde da alquilha, que patrocina, oficina da rima articulada Direto da rua, de baixo, churrasco na laje, cerveja regada Domingo, tem feira, segunda, conversa, o boi não opera, olha sua saga Marmita virada, na bolsa, licença pra moça que passa, posuda arrumada Faz força pra descer, na próxima ao treino, na central, me fazia porra, nadar Meu amor, não me segue, skate, um rap, um rap, assando, gruado E agora eu falo na hora, bandido, tranquilo, esses caras marcar Gaspar, porra, pum, pesadão, que botânica, hotel Estudante, o grupo que vocês começaram no ano passado Teve umas quatro, cinco músicas na pista Estava tendo uma boa repercussão, fazendo bastante show em Bangu, na região do Rio Estava bastante reconhecido, muita gente gosta, apoiava bastante pela ideologia do que vinha O que você pode falar sobre o fim do grupo, tá ligado? E sobre a relação de vocês dois, se estão bem ou não Se não me ligado, a primeira música de vocês dois foi eu que eu divulguei Foi uma pessoa mulher, não é mesmo, você lançou no canal Aí eu nem se conhecia pessoalmente ainda, conhecia só o estudante Quando eu comecei a batalhar, eu bati de frente com o estudante, entendeu? O cara ganhava tudo na área dele, sempre ganhou Na Zona Oeste, ele um dos que mais ganhou tudo, tá ligado? Muita batalha, muita E eu bati de frente com ele na caixinha de surpresa E a gente, tipo, fazia rap e a gente queria ganhar dinheiro, mano Que, sei lá, a gente queria fazer uma parada maneira, tá ligado? Tipo, tipo, Black and Spring, sempre foi muito underground A gente ouvia muita coisa underground mesmo Uma parada mais voltada pra rap de mensagem e tal A gente só fazia, a dupla era, o nome era Chamão Estudante Devido ao Black and Spring Devido ao Black and Spring No final acabou que tiramos o E, ficou só Chamão Estudante E a gente fez um trabalho Trocamos, é... Tipo assim, a gente viveu uma parada muito intensa, tá ligado? Gravamos muita coisa, né? É... Algumas não saíram Algumas coisas não saíram E vai sair, não, né? Não sei, de repente pode sair É... Gravamos muita coisa e vivemos intensamente Eu já morei na casa dele Tipo, o cara me fortaleceu em muitas coisas, tá ligado? A gente era muito... Muito colado, sempre fez muitas coisas Mas, mano, é aquela parada Tipo, um dia acontece uma parada, tá ligado? E você, às vezes, tem a cabeça de... De entender o que tá acontecendo, tá ligado? E eu sou uma pessoa, eu sou... Eu sou um pouco grosso, tá ligado? Um pouco... Talvez um pouco... Não arrogante jamais, tá ligado? Mas um pouco grosso, um pouco... É... Talvez eu tenha... Eu seja um pouco áspero demais com as pessoas Mas... Quem convive comigo, quem me conhece E sabe quem eu sou Tá acostumado... Comigo, entendeu? Naturalmente... Porque só é... Porque gosta... E essa forma... E um dia aconteceu uma determinada parada Que a gente tinha combinado com que... Uma parada, tá ligado? Que nunca iria... Acontecer, tá ligado? Independente do que acontecesse, pá... Nunca ia acontecer Tipo o que eu tenho com o pé de um acordo Tipo assim... Três regras... Isso nunca vai acontecer A gente pode acontecer qualquer coisa e tal... Pá, pá, pá... Mas isso nunca vai acontecer Aí essa parada um dia aconteceu, tá ligado? Não sei se ele tava estressado... No dia e... E eu também tava estressado... Porque é isso, irmão... A gente vibra... Não sou eu tão tão pano de batalha, não Eu batalhei poucas vezes, entendeu? Por que qual título, irmão, de batalha? Ah, mano, eu ganhei... Tipo assim, quase tudo que eu batalhei Eu ganhei, tá ligado? Isso eu... Ganhou o Tank agora recentemente... Ganhou o Tank... Tipo, eu nunca tinha ganho o Tank... Mas eu não falei pra tu... Eu nunca perdi na semifinal... Antes da semifinal... Eu sempre perdi na semifinal... E tu já veio mais cota de aí... Tipo... Mal menos tem dia que o Tank é foda... Tem dia que é foda, mano... É só MC foda... O MC que você não conhece... Que não é famoso... É foda... Porque ele desconhece muito mais que o Zinho... Aí ele, tá ligado? Tu atrasou o Eldin... Ah, Eldin, Eldin... Eldin gasta pra caralho, irmão... Faz vários trocadilhos... Você fica gastando, tá ligado, mano? Se liga na visão, mano... Nunca desmereço o menor cheio de sonho... Eu falei, esse é o bagulho de sentir... É uma visão? Ih, mano... Vamos aqui avançar o papo... Eu queria fazer uma pergunta, mano... Como que veio o convite pro cartel MC, tá ligado? Como que foi aceito? Apoia esse grupo... O que você pensou na hora... E mano, e essa fase do cartel agora... Como que tá a produção... E como que tá tua cabeça pro cartel e... Até aproveitando esse gancho... É... Normalmente você vira uma vertente totalmente diferente... Do que a vertente do cartel que propôs antes, tá ligado? Do último CD, né? Não do Daniel Sheldon... Mas o último CD foi Porn Port Street... Porn Port Street... Que rolou uma outra vibe... Que boa parte do seu público antes... Talvez... Não entenda o que ele entender, tá ligado? Então, só ir recapitulando... Como que veio o convite... Como que tá essa nova fase... As novidades que tá vindo do cartel... E como que cadou essa ideia... Acho que o meu... Eu sempre... Eu lembro que quando eu trabalhava na loja... Tá ligado? Tá ligado? Eu lembro que quando eu trabalhava na loja... Eu... Eu via... Eu cheguei aqui para amar fumo verde... Para fazer um som e tomar logo um gelo... No começo... Quando eu comecei, eu ouvi mesmo... Eu ouvia essa música muito... Eu ouvia muito cartel... Porque tinha uma pasta do cartel... Eu ouvia cartel... E nem sabia que um dia... Eu ia fazer parte do cartel... O meu produtor, Ícaro... Entrou em contato com o B... Tá ligado? O B... Tipo... Se amarrou no meu trampo... Poesia... Esporte de poesia... Para o meu visceral... Me chamou para tocar na Porn... Aí eu toquei na Porn... Foda, tá ligado? Me deu oportunidade... Muito foda... Tinha acabado de acabar duplo... Não tinha som nenhum na pista... O B me botou para tocar no evento dele... Tá ligado? Foda... Máximo respeito... E... O meu produtor entrou em contato... O Ícaro entrou em contato com o B... Tá ligado? O meu produtor... E... Eu fui até a casa dele... Nós trocamos a ideia... E para falar a verdade, mano... É... O cartel tem tudo a ver com o Xamã... Por quê? É... Irmão... É... Eu falo de cinema... Eu falo de poesia... Tá ligado? Eu falo de realidade... O cartel fala muito disso... A diferença do cartel... Para muitos outros públicos... O cartel só tem um público muito mais adulto... Saca, velho? Falar de coisas mais adultas... Diferente mesmo... Talvez estão mais sujas... E... O cartel MCs... Hoje... A gente está com uma formação... Diferenciada... E eu posso garantir... Tá ligado? Para todas as pessoas... Que acreditam no meu trampo... Ou acreditam na minha palavra... Se eu ainda tiver algum conceito... Que é o bagulho mais foda... Que eu já fiz na minha vida inteira... Tá ligado? O CD... É o bagulho... O CD do cartel... Bastardos em glórias... É o bagulho mais foda... Que eu já fiz na minha vida inteira... Que eu consegui fazer... Por ser dirigido... Por ter um material... Tipo assim... Material de estúdio... Ponta de lança... Top line total... Por ter uma produção completa... Tá ligado? Por ter letras... É... Envolventes... Tá ligado? Algumas releituras... Eu consegui vender a minha ideia... Pro B... Tá ligado? O B está escrevendo pra caralho... Tá ligado? Particularmente... Tá ligado, mano? Está escrevendo muito, irmão... Tem rock and roll no bagulho... A gente gravou rock... A gente gravou rock... Som de cadeia com rock... Saca? A gente gravou... Batidão pesado... Em breve tem... Cartel X-Men... O primeiro trampo... A gente vai lançar... Tá ligado? Cartel X-Men... Com um clipe boladão... Do Rabu Gonzalez... É... Tem... Love song... Tem jazz... Tem blues... Tem referências mil de filmes... De poesia... Literatura... Teatro... É... Artes cênicas... É... Enfim... Rua... Drogas... Ou... Tudo que tem na rua, velho... E você optar por ver ou não... Por viver na caixinha ou fora da caixinha... Entendeu? Viver na matrix ou fora da matrix... Você decide... Ver que fala muito desse bagulho... Mas... O que eu posso falar, irmão... É a mesma coisa... Eu nunca desmereço o trabalho de ninguém... Eu ouvi muitas pessoas falando... Pô... Talvez... Chamão vai acabar com a carreira... Vai fazer isso... Vai fazer aquilo... Irmão... Jesus só dava com um puto e bandido... Por isso ele era puto e bandido... A arte de viver em meia lama... Sem sujar as veste... Entendeu? Os caras tão trabalhando... A gente trabalha 24 horas com rap... Eu trabalho 24 horas com rap... Eu sou sujeito homem... Trabalho com um quilo... Direto... Tá ligado? Maluco brabo... Trabalho com cartel... O B me levou pra lá... Fizou umas paradas todas lá... 100% me levou pra tocar... Lá no Espírito Santo... Tomou no cu... Nas paradas aí... Tá ligado? De dinheiro... Mas independente é isso... Irmão... Independente é o papo reto... Se você tem um papo... Seja sujeito homem... Serve... Tá ligado? De uma hora o bagulho vai dar certo... E... O que eu posso falar pra vocês... Irmão... Que o CD do Cartel... É o bagulho mais foda... Que eu já fiz na minha vida... Por tá completo... Por tá com rimas... Que eu nunca consegui fazer... Tá ligado? Que a minha cabeça era um pouco fechada... Referências... Mais referências apresentadas... Direção na voz... Direção e tudo... Tá ligado? Mas correto... Estúdio 9... Estão gravando no CD do Cartel... No Estúdio 9... Em Copacabana... Com Charles Boricchelli... E... É isso... Irmão... O bagulho é doido mesmo... Zona Oeste... É isso... O Xamã... Quem ele ouve... Quem ele curte pra caralho... Da cena hoje... Tá ligado? Quem ele faz participação... Vamos focar só no rec nacional... Tá ligado? Porque o... No mundo é muito extenso... É claro... Eu nem conheço muito rec no mundo... Mas... Mas... De jeito que todo mundo conhece... É... Mas eu tenho a vertente de rock de caralho... Rock eu não conheço pra toda... Tu conhece mais rock gringo do que... Rock gringo... Muito mais... Muito mais né... Tudo... Led Zeppelin... Jim Joplin... Tu já teve a fase do roqueiro também né mano... É... Tu ficou muito tempo no rock mais mesmo... Tu já assistiu... Ah... Adolescentes em Rebelde... Todo mundo foi adolescente aí... É... Tu tem 27... Hoje tipo... Todo mundo escuta... O som da Revolução é o rap... Antigamente... Era o rock... Era o rock... O cara que... Eu também tinha na minha rap... Podia falar tudo... Xingar geral... Mandar tomar no cu... Cara... Era o rock... Cara... Fura esse tema... Hoje é o rap... Mas... Eu tenho essa vertente do rock... Porque é o... Mano... Mano... Se tu ver legal na história... Legal... Quem fez o rock... Foi um preto... Quem fez a porra... Do 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 do... Do hip hop... Foi um preto... Tá ligado? Os dois são a mesma coisa... Vem da guitarra... E swing... E jazz... Blues... Aí... Cada um foi pra um lado... Mas... É... Mesma... Mesma árvore... Mas tu vai fechar então agora é... Mano... Quem tá ouvindo agora atualmente... Da cena do rap nacional... Mano... Eu escuto o BK... Eu escuto... É meio louco falar isso... Mas eu escuto muito o BK... Eu gosto do pré dela pra caralho... Acho que ele... É original... Eu gosto de originalidade... Eu acho... As pessoas tem... Tipo assim... Fazer... É... Você gostar de alguém... Por exemplo... Por alguma coisa que só você tem... Sei lá... Gosto muito desses dois... Papadura... Papadura... Orconcú... Sim... Padon L... Porra... E... Vários mais... Tipo... Os principais são esses quatro... É... E... O cara tipo assim... Mais foda de rimo... Hoje em dia eu não escuto tanto... Porque eu já cansei de ouvir... Mano... É... Esvoldo ABF... Muito foda... Talvez ele tenha o Speed Flow mais rápido do Brasil... É... E... Palavras que tipo assim... Eu... Eu fico assim... Tipo... Eu fico assim... Tipo... Ele... Liliano... Liliano... Esquadrão Zona Norte... 1999... Porra... Pega a visão... Tanto lá do Rio de Janeiro... Aí... Ninguém sabe o Esquadrão Zona Norte... Mano... Pô... Pesquisa aí... Bonito... Tu gosta de rap... Pesquisa aí... Esquadrão Zona Norte... Aí depois tu vem trocar ideia... Pesquisa aí... Palavras lendárias da Norte... Pesquisa... Porra... Então... Tia Manin... Dá o último salve aqui... Fala com a galera aqui... E fecha só o vídeo aqui... Então... Já é mano... Queria mandar um salve pra todo mundo aí... Desculpa se eu falei alguma coisa... Além da... De nada... Que às vezes a gente... Eu tenho que falar irmão... Falou... O que eu penso... O papo é reto mesmo... Se você gostar de mim... Você vai gostar... Se você não gostar... Você não vai gostar... Entendeu? Mas... Desculpa qualquer coisa... Valeu Gaspar e Nemo... Pelo convite... Entendeu? Tão... Juntão sempre... Entendeu mano... É... Queria mandar um salve pra todos os meus manos... Dá um quilo... Queria mandar um salve pro Ber... Pro Ícaro... Tá ligado? Ícaro o meu irmão... Queria mandar um salve pro DJ Natan... Que vendeu o mercado... Pra comprar um tocar disco... Pra tocar comigo... O maluco vendeu o mercado dele... Pra comprar um tocar disco... E tocar comigo... O maluco tem 10 anos de rap... Tá ligado? A ex-banda dele tinha ser... E se lindicado ao Grammy... Tá ligado? O... O Natanzinho? É... O Nocaute... Muito salve pro Natan aí mano... Salve DJ Natan... Meu irmão... Meu mano... Feio pra caralho... Salve o moleque bravo... Presta atenção no RD... Grave esse nome... RD é um moleque muito sinistro... Pela visão? Guerra 4x4... Minha família toda... Se você tiver um sonho... Na sua gaveta irmão... Você tira o teu sonho... Tá ligado? E vai ganhar o mundo... Foda-se... Aquele bagulho do papo de antes... Acredito em você... Não deixa ninguém... Nunca falar que tu não pode fazer nada... Ninguém... Nem eu... Nem se eu... Se tu gostar do meu sonho... Se eu falar pra você... Que você não pode fazer... Me manda tomar no cu... E foda-se... Você pode qualquer coisa irmão... Você pode fazer o que você quiser... E a 4x4... 1kg... Cartão MX... Brutão... Boa visão? Vamos juntos... E aí...